A Majestuoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Se você conhece Fortnite, você provavelmente conhece Ninja. Ele que é o maior streamer do mundo e também o maior streamer de Fortnite. O cara é um monstro em questão de habilidade, em questão de manter o público entretido e também aparentemente em questão de influência. Porque, galera, a história de hoje é bizarra, é engraçada e é simplesmente única, velho. Eu acho que eu nunca vi um streamer com tanta influência assim. Galera, quem fala que vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história de como Ninja, um mega streamer, né, ex da Twitch e agora do Mixer. Cara, tava jogando Fortnite, parou a live dele e ligou pra Epic Games, a dona do Fortnite, pra falar Cara, tem um hacker na minha partida. Banem eles que enquanto vocês não banirem eu não saio da partida. O cara tem bolas, hein? Pois é, cara. E olha só, você vê que ele tem aí o quê? 14 milhões de seguidores na Twitch. Agora no Mixer ele deve estar chegando nos 2 milhões. E pra te ver a influência que ele tem, o cara tem o telefone da Epic Games, obviamente, porque ele deve trabalhar com eles, fazer campanhas com eles. E um tempo atrás também ele já tava envolvido nessa polêmica de punição, de pedir banimento. Só que naquela vez, Lionel, ele pediu o banimento, sabe de quem? Do Tfui, cara. Tava pesquisando antes e ele pediu o banimento quase sem querer. Tipo, ele não fez o reporte, mas ele ia reportar o Tfui, tá ligado? Sem querer. Então pensa, o cara bane e a galera toma ban, com certeza, né? Porque os caras devem ouvir ele direto, né? Então, galera, vamos explicar essa situação engraçada pra vocês. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Portanto, clica no sininho pra não perder as novidades da central, fechou? Pois bem, como vocês provavelmente já sabem, Ninja, né? Que é um dos... na verdade, é o maior streamer do mundo. Ele que cresceu com o Fortnite e ele acabou sendo o rostinho, né? Do Fortnite no quesito de streaming. Ele é com certeza uma celebridade, tanto no mundo gamer, quanto também fora. O cara é extremamente conhecido e tem uma influência absurda. Agora, nesse nível aqui, é a novidade. O Ninja recentemente estava em uma live stream e acabou que ele morreu com o seu amigo para um hacker. Dá pra ver nos clipes que claramente o jogador possui algum tipo de embote, que seria uma ferramenta de trapaça que faz você nunca errar o tiro. A sua mira automaticamente vai pra cabeça do inimigo ou pra alguma parte do corpo que você quiser e você consegue nunca errar o seu tiro. O que aconteceu foi que ele foi morto quase que instantaneamente, seu amigo também. E ele continuou assistindo o outro jogador, o hacker, como modo espectador pra confirmar a tese, a teoria dele, de que o jogador era hacker. E mano, vendo essas gravações, não tem como negar. O cara estava voando no hoverboard com uma minigun que tem zero precisão, dando pirueta e cara, ele atirava sem errar absolutamente nenhum tiro. É muito certeiro que isso daqui é um hacker nojento, tipo um hacker bem, bem, bem zoado. Ele não tenta nem esconder que ele está usando um hacker. Ia tudo na cabeça, velho, retinho, era bizarro. O cara pegou mais de 16 kills durante a partida do Ninja. Então ele viu, aqui ele ficou revoltado, ele ficou absurdamente revoltado. A galera falou, não, tem que reportar mesmo e tal. Só que aí ele tomou uma atitude inusitada, uma coisa totalmente nova. É um reporte exclusivo, né? É um reporte diretamente com os desenvolvedores, olha só. Ao invés de simplesmente ir lá e reportar o cara no jogo que depois ele fez, ele tomou uma atitude incrível. Ele pegou o seu próprio telefone celular e ligou pro seu contato dentro da Epic Games. A dona do Fortnite, a desenvolvedora do Fortnite. E aí no clipe a gente consegue ver ele ligando pra um cara, que ele chama de Mark, e falando, ei Mark, tem um hacker no meu jogo, ele acabou de matar o meu colega e eu. A gente ainda tá observando ele ainda. Se você entrar no meu mixer, você consegue ver ele utilizando trapaça pra matar os outros jogadores, acertando todos os tiros na cabeça de todo mundo, mesmo saindo voando. Existe alguma forma de você conversar com alguém pra resolver essa situação pra mim? Ou seja, o cara tava lá literalmente pedindo, mano, dá um sumiço nesse cara, por favor. Dá um sumiço com ele. Pô, tem como dar um Bunch, foi Bunch conhecer aqui nesse cara, por favor? Assim, ao vivasso. Eu tô com ele aqui na partida. Ao vivasso pra todo mundo ver. Nossa, ia ser da hora se o cara da Epic entrasse na live do Ninja, porque ele avisou, né, a gente tá em live aqui. Ele entrava na live, assistia junto, e aí enquanto o Ninja tava assistindo o cara, porque tinha ali ainda um tempinho de jogo, né, alguns menus, algumas kills pra pegar, e o cara entrasse, desse Bunch ao vivasso, e tipo, caísse a câmera do Ninja, o cara tomando Bunch, tá ligado? Seria maravilhoso, né? Não custa sonhar, não custa sonhar. É, não custa, né? E também, tipo, isso abre uma discussão que é o quê? Mano, qual a necessidade das pessoas de usarem hack? Eu não consigo entender isso, velho. Porque é uma atitude tão fracassada, porque você pensa o seguinte, vou usar hack para ser melhor que alguém, certo, Lionel? Mas você não tá sendo melhor que alguém, você só tá usando um programa pra ser melhor. Você não é melhor que aquela pessoa. Se você é bom mesmo, você vai ganhar dela justamente, velho. E a gente tá falando de um jogo multiplayer, você tá, tipo, atrapalhando o jogo da outra ainda. Então você tá sendo um bosta, você tá sendo um inútil, um retardado. Eu não consigo entender essas pessoas, velho. É um fracasso duplo. Além de você já ser ruim no jogo, você é tão ruim que você precisa utilizar uma trapaça. Sabe, eu consigo entender alguns tipos de hackers em situações específicas, como, por exemplo, Single Player? GTA, GTA. Por exemplo, a galera do Single Player, mano, se você quer ir lá e cagar o seu jogo, botar mod, botar hack, faz o que você quiser, você não tá atrapalhando a vida de ninguém, você não tá atrapalhando o jogo de ninguém. Eu mesmo, cara, eu vivo botando mod no Skyrim. Quem nunca botou mod no GTA, mod no Skyrim, mod em diversos games pra ter uma experiência diferente, entendeu? De, por exemplo, ah, agora eu quero jogar com outro personagem. Eu tô, sei lá, jogando Watch Dogs. Eu baixei um mod que permite que eu fique com skin de qualquer NPC. É uma maneira diferente de experienciar um jogo. Agora, quando o assunto é Multiplayer, é online, cara, você utilizar trapaças, mods, é errado, porque você tá estragando a sua experiência, mas também a dos outros. Você tá estragando todo um ecossistema. O que é o que tá acontecendo aqui? E aí a gente, por exemplo, GTA. O GTA, se a pessoa vai lá e baixa um hacker de GTA só pra pegar dinheiro, eu ainda consigo engolir. Porque, vamos falar a real, GTA, por exemplo, hoje em dia é um grind violento. Os caras, a galera do Rockstar estragou o GTA de maneira que tudo é absurdamente caro. Você nunca vai ganhar grano bastante. E a única maneira de você comprar carros, casas, novidades do GTA quando são lançadas, ou é você passando 24 horas jogando e farmando dinheiro, ou você gasta dinheiro pra comprar a microtransição. A galera usa bastante, né, esse hack de dinheiro no GTA. Eu lembro no vídeo que a gente fez sobre o Cassino, a galera falando que tava fazendo dinheiro pra poder usar no Cassino, né? Exato. E, tipo, mano, acho errado, acho, mas não vou reclamar, porque, fala sério, velho, hoje em dia os desenvolvedores estão cagando os seus jogos pra te obrigar a gastar com microtransação. Mas no caso do GTA, isso não atrapalha os outros, Lionel? Por exemplo, é um jogo multiplayer, você tá fazendo dinheiro, com esse dinheiro você não pode comprar, por exemplo, armas melhores, coisas melhores pra, tipo, matar os outros, e isso não deixa desbalanceado o jogo? Sim, mas é aquela coisa, o jogo já tá desbalanceado por causa da Rockstar, entendeu? Eles criaram um ambiente desbalanceado em que pessoas que têm dinheiro são melhores que pessoas sem dinheiro. Então, assim, numa situação dessas, você tacar o sistema pro caralho e usar hack, pra mim eu acho mais do que justo, eles têm mais é que se fuder. Se, por exemplo, você chega lá no Call of Duty Black Ops 4, baixa um hack e te libera, sei lá, todas as skins, sabe? Todo o conteúdo do jogo sem ter que pagar nada. Por mim, tá ótimo. Por mim, vai lá e faça. O problema é quando você utiliza hacks e modificações pra você conseguir, literalmente, ir lá e matar as pessoas, ou se tornar intocável, ou utilizar de coisas, sabe? Pra, literalmente, estragar a gameplay dos outros. Quando você tá usando um mod ou um hack de dinheiro, você está se trapaceando. Quando você utiliza um mod de embote, um mod de ficar invulnerável, você está atrapalhando o jogo das outras pessoas. Entendeu? Então, acho que são situações e situações. E, claramente, a situação que tava rolando aqui com o Ninja é uma situação errada do segundo caso de um cara babaca que não tem o menor tipo de habilidade no jogo e tá utilizando isso daí não é nem pra, tipo, pegar skinzinha e outras coisas. Tipo, hack de, sei lá, V-Bucks. Não! Isso daqui é um hack, literalmente pra montar outro jogador, velho. A galera que quer usar hack, mano, pô, tem umas coisas tão legais pra fazer, por exemplo, pega aí na época do começo do ano o Resident Evil 2 Remake que a galera pegou o Mr. X e colocou ele até de trenzinho, velho. Mano, botaram ele de cuequinha, tem mod dos personagens pelados, quer andar peladão lá com o zumbi? Anda lá peladão com o zumbi, mano. Pô, é mó da hora. Mas, assim, não usa no multiplayer, cara. Eu sou totalmente contra. Apesar de entender o teu lado aí de falar que a Rockstar desbalanceou, nem no GTA nessa questão de dinheiro eu não concordo porque é multiplayer. Eu acho que pra mim é separado. Single player faz o que quer. Multiplayer, cara, se tem outras pessoas envolvidas, nem que seja a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro pra conseguir uma arma melhor eu já acho um pouco injusto, tá ligado? Porque eu não sei, vai que... Vamos falar real? A empresa Rockstar é babaca por colocar micro transições no jogo? Totalmente. Totalmente desbalanceado, ok. Mas e se o cara, por exemplo, gastou dinheiro lá real dele pra conseguir um pouco de grana com aqueles cartões Shark? Conseguiu a arma que você conseguiu com o Hack e aí você conseguiu se balancear com ele? Eu ainda acho injusto por causa de pessoa com pessoa e não pessoa com empresa, entendeu? A pessoa com empresa eu entendo, mas eu acho que você sendo... fazendo isso num jogo que tem outras pessoas envolvidas que podem ter gastado eu já acho errado, sabe? Mas enfim, é só uma perspectiva diferente e eu acho que esse cara aqui na questão do Ninja meu Deus, foi lindo o que aconteceu porque a melhor coisa que pode ter acontecido é um cara influente estar na mesma partida que esse babaca usando o Hack, você vê o cara dando pirueta usando o Hack e é totalmente errado, ainda mais em jogo de tiro você coloca um aimbot e qual a graça? Você tá jogando um jogo de tiro tudo bem, é um jogo free que tem esse problema também geralmente os jogos free to play é onde você tem mais Hack nos jogos pagos é mais difícil disso acontecer principalmente em consoles que a segurança da PSN da Live é muito mais o hardware segura um pouco mais essa questão de Hack mas no PC pega aí Fortnite CS mano é cheio de Hack é cheio de Hack e é muito legal quando esses caras tomam no cu tipo a gente ainda não sabe se esse usuário de fato foi banido até porque na ligação pode-se ver um Ninja falando você pode me dar o número de alguém que consiga tirar esse cara da partida? ou seja, dá pra ver que o Mark o primeiro cara que ele ligou aparentemente não tem o poder de ir lá e simplesmente banir o rapaz mas provavelmente o Ninja entrou em contato com outra pessoa e cara, na mesma partida mesmo ele vai lá e manda um report normal sim, no final da partida do Fortnite então é o que você falou cara, eu acho que vendo esse clipe ele falou ó, eu vou mandar um clipe pra você Mark ó, você pode entrar na live e poder ver Mark claramente devido ao clipe devido à influência que ele tá tendo por exemplo agora a gente tá noticiando o que aconteceu o alcance do Ninja de tudo o que aconteceu claramente vai render um belíssimo ban pra esse jogador eu acho mais do que justo esse babaca ficar sem a conta do Fortnite e bom se fosse um ban em IP né velho pro cara não poder entrar de novo porque fazer outra conta é fácil exato tem mais é que banir pra sempre mesmo porque gente assim tem que se ferrar na vida eu não sei como é que funciona esse negócio de ban por IP porque eu sou meio leigo nisso mas se alguém souber nos comentários se existe essa possibilidade de dar ban no computador pra pessoa não conseguir entrar mais porque hoje em dia tem esses temas de você trocar IP né também então eu não sei como é que aconteceria isso são jogos e jogos eu também não sei se o Fortnite em si tem esse tipo de punição mas existem jogos que claramente permitem isso né acho que seria ótimo nesse caso específico né sim o que a gente espera só é que mano de fato aconteça essa justiça e cara acho legal ver um influenciador utilizando né o seu alcance pra uma medida positiva como no caso dessa de reportar um babaca um hacker ao vivo e cara ele ainda teve as bolas de ligar pra própria IP Games então muito da hora a atitude do do Ninja acho bem legal mesmo e agora eu fico curioso né você que tá assistindo esse vídeo qual que é a sua opinião em relação ao que o Ninja fez você acha que ele tomou a atitude certa você acha que ele foi babaca você acha que ele foi da hora deixa a sua opinião nos comentários eu quero saber o que vocês pensam sobre esse reporte direto né com o Epic Games que ele fez deixa a sua opinião nos comentários e bora debater não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central enfim galera que falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu um ótimo dia um ótimo dia um ótimo dia